E aí Ai, tá presso e parelo É isso Olha aí, né, mano, dá uma fritada Acha 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 Tá Bora, Galo, porra Música 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 Vai 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 Duas Beleza Cada dupla com uma bola Vai 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 Chegou o momento Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente já sabe o que tem que fazer Vamos colocar em casa Vamos embora Perderão pra caralho O que tem que fazer aqui É o nosso máximo Tem por todos Confiança Galo, confiança Vamos lá Vamos lá rapaziada Vamos lá Aqui é Galo É o nosso melhor rapaziada É o nosso melhor Ó Não tem dúvida de nada Vamos lá Bora Energia alta Vamos Feche aí Feche aí Renato Bora Vamos lá Vê essa questão Esse jogo agora se forma muito mais importante Daniel Eu não falo Eu falo pra todos vocês E de novo A gente tem que assumir a responsabilidade Que nós estamos jogando por esse clube É o cara que todo mundo tá esperando a expectativa nossa Independente se nós estamos ou não Eu quero sair primeiro Esse é o nosso desafio pra gente ficar aqui Pra desequilibrar os caras que chegam aqui Estamos adaptados ao campo Agora Sejam inteligentes pra fazer o jogo Jogo competente não abre mão Jogo bonito não abre mão Jogo que eu quero jogar Põe cara Chama a responsabilidade Sentiu apertado Transfere a bola pro adversário Agora Equilíbrio emocional pra jogar esse jogo Não entre em zona de conforto Que eu vou tirar vocês ali dentro do campo Não deixe ninguém na zona de conforto Porque a gente tem, pra exemplo, um grande clube Um clube que tá começando a melhorar A cada dia, a cada hora ele melhora E a gente tem que melhorar junto com o clube Compromisso com o nosso clube Compromisso com isso Vocês abriu mão pra esse momento E agora Disfruta esse momento Não deixe ele passar entre os dedos Sejam felizes Vai fazer um bom Rapaziada Rapaziada Eu tô lá no meu sonho rapaziada É isso aí Dá pra ver no controle de cada um É outra de ganhar rapaziada Estamos aqui pela nossa economia Pelo nosso sonho Não tem que a gente É... É o nosso máximo sempre Um pelo outro Ganha cada dividida É o nosso máximo sempre Calma, vamos, vamos Calma, vamos Olha a pressão Deu certo o Hugo Traz pra dentro o estremo E o Anuquen Bateu cruzado Gol Dois Cabrazi Dois Cabrazi O baixo com profundidade Ele é pro abordar do Vábio Foi o Luizet Atenção No santo agora não Tá valendo, tá de jogo Olha o Luizet Felipe Na trova No limonote Olha a estrela O medalha é para você! Não me lembro, mas esse passo é radical, esse passo para frente Participando do lance é o Jardeson, acabou recuado Zé Felipe, uma do... Essas alterações no segundo tempo Não conseguiu amortecer o Leandro O Galo virou em Santana de Parnaíba Amita, Deus pique Primeiro, nosso primeiro objetivo foi alcançar Então, parabéns para vocês, parabéns pela luta Nós já estávamos entrando para as escadas e assim nós fomos buscar o jogo Então, parabéns Só que eu acho que todo mundo aqui quer mais Sim, sim No ano passado nós ficamos um pouquinho no caminho, não vou ficar dessa vez Mas depende sempre de vocês O que agora é mata-mata Agora não tem mais, ah, o próximo é novo Então nós vamos precisar de todos Mas parabéns, comemorem, aproveitem hoje E amanhã nós começamos uma nova etapa Léo, é um objetivo hoje Comigo? Bora Léo Eu estou quase sem voz Mas parabéns pela vitória Acho que esse é o espírito Acho que desde o treinamento lá, naquele começo lá É isso aqui, todo mundo fechado Todo mundo junto Todos vão ter a sua oportunidade Mas é cada um entregando o máximo de si individualmente Mas pensando no coletivo É o coletivo que ganha título É o coletivo que conquista as maiores coisas no futebol Então parabéns pela vitória Vitória de galo Isso é a cara de galo É a vitória de quem Não desiste Quem acredita desiste Na raça da velha Então, não se perco esse espírito A cada jogo, uma responsabilidade E a nossa, no próximo passo, é maior Então nós vamos ter que entregar o mais, mais, uma nova etapa Beleza?